Você sabe por que o Randall enviou o Hulk para a Terra em Vingadores Guerra Infinita? Após o Thanos e seu exército derrotarem o Toy e o Randall e matarem metade dos Asgardianos na nave, com todos derrotados, o Loki não teve escolha. Então, ele acabou convocando o Hulk para a batalha e infelizmente, o Thanos derrotou o Hulk sozinho. Nesse ponto, o Randall sabia que não poderiam deter o Thanos. Então, ele decidiu usar a Bifrost para enviar alguém da nave para a Terra. Mas a verdadeira questão é que o Randall conheceu o Hulk recentemente, enquanto ele conhece o Thor desde quando ele era criança, e sabe o quão poderoso o Thor é. Então, por que ele enviou o Hulk em vez do Thor? Bom, galera, é porque o Thor disse ao Randall para enviar o Hulk para o Sanctum do Doutor Estranho. Você pode estar se perguntando como o Thor disse para ele, já que vimos que o Thor não disse sequer uma palavra para o Randall. Bem, ele falou com o Randall por meio da visão do Randall. Como vimos em Thor Gnarok, o Thor usou a visão do Randall para se comunicar com o Randall. Então, nesse momento, o Thor disse ao Randall para enviar o Hulk para o Sanctum do Doutor Estranho, para que o Hulk possa alertar a todos. O Thor também disse que precisava ir para Nidavely para fazer o Storm Break, então ele não poderia ir para a Terra. Então, Thor pediu para o Randall enviar apenas o Hulk, não o Loki, porque ele precisaria da ajuda do Loki para ir para Nidavely. Infelizmente, o Thanos acabou matando o Loki mais tarde.